A manhã é uma criatura sem forma A visão turva das grandes ambições A tornarem-se silêncios pequeninos E a porta a bater com a força de quem sai E não pensa em voltar nunca mais Não há saudade mais dolorosa Do que a do baloiço dos viajantes E das portas em movimento Primeiro criam-se especulações Depois arranjam-se os cortinados Muito bem forrados De um dantes escritor Que agora se dedica à construção da morte De um amor equívoco Porque de todos os saberes O amor é o único Que não valerá nunca a distância Entre Deus e os olhos Uns membros descarnados Onde as mulheres se despem e correm À procura das suas cinzas Se me empurrares, eu vou Depois os pássaros invadem o peito E todo o sangue se concentra No estômago, na digestão do absoluto Amor, máquina trituradora Folha de trevo devorada pelo clarão da boca Se eu aprender depressa e às escuras Como fazer um buraco no coração Ainda com ele vivo e saltar Até à vulva num golpe de mão Pode ser que a existência dos outros Faça algum sentido Eu risco na lua o absurdo ruído Dos pulsos abertos no primeiro relâmpago Enquanto tu mastigas África Com o odor da convalescensa E por isso Há noites atrás doía-me a barriga Estava prestes a cair Mas o chão endireitou-se E cravou-me as unhas O parto do silêncio Foi por essa hora que os cibrestes Se levantaram e construíram um cabelo Um só cabelo A cair pela testa A desafiar os olhos E tu no profundo sono Curvada Entre a pele e a mancha brilhante De uma sensualidade ininterrupta Inexplicável a linguagem A do corpo Como gosto de dizer E agora o que fazer contigo dentro Dançam os vestes à volta da cama E a estrada vai entre a medula E a incandescência do sexo Virado agora para o outro lado O mais inocente O menos pulsante Para evitar catástrofes Que só acontecem Quando o bafo do perfume Se dilui no hálito Arcos redondinhos E relógios A bater em horas que se alingeiram Para um pequeno almoço Tremendo dos cereais É mesmo assim Ontem não tive tempo De te mostrar Os buracos no peito Mas exaltei-me Quando disseste Que procurasse O melhor espaço para dormir Tremi de medo na espera Com a solidão às cegas A tentar a reconquista Do território inteiro Que me mostrasse Entre o umbigo e a cúbis A substância de Deus Voltado para mim A dizer-me Que esperasse Que tivesse fé Enquanto a memória Me apertava A demência Se me emburrares Eu caio Com as mãos Em cima dos ombros E o teu corpo Um pouso Da língua Muito tranquila Às vezes também Um continente Desdobrado Em caixas pequenas Para que Se acordares De repente Não te assustares Por te dizer o meu nome Com um sentido De cidade Música Carne Toda vestida de preto Um anel vivo No dedo lindinho A sossegar Os meus instantes E a tua garganta Magríssima A bater um ritmo lento De tacão Na calçada Oh, enorme Pedaço de vida Frenético animal Com um leite A saltar Das mamas Porque não Os bracejas Até ao fim Faltam-te as forças Já sei Mas vai ao enterro Dos teus espinhos E solta o fogo Dos teus antepassados Um rosto em cada um E uma laberada E uma laberada Aprovada Uma tábua em cada braço Uma culpa em cada dedo Uma mulher em cada dia Um nó em cada garganta Tudo muito vivo Cai Cai Deixa-te cair As pessoas que caem Ficam com os polegares Esfolados Cai Abate e atiro A realidade de um crime Suportado Por qualquer inquietação Cria uma emboscada E cai Não é fácil Criar uma emboscada E ferir de morte A imagem Espíritos em emboscadas Dizem que É melhor na escuridão Com os olhos feridos De luz E a cabeça E a boca E os sentidos Magnetizados Irrigados pela tua Insuportável Vulgaridade Respira Cai A noite Consenta tudo A noite Inscreva-se Embrântios Basta Mais Vis A Não é Basta Você A A Basta